Alguns títulos que eu lerei para vocês Tem nenhum trabalho da escola Tá aqui, ó Velozes e furiosos Como seriam velozes e furiosos na Bahia? Ligeiros e injuriados A morte pede carona A desgraça que é pongar Esqueceram de mim Me cocode lar Esqueceram de mim dois Me cocode lar de novo Esqueceram de mim três Que porra é essa aqui? De volta à Terra do Nunca De volta a Cajazeiro O que é isso, companheiro? Qual é de meu, velho? O poderoso chefão ACM O poderoso chefão dois ACM Júnior O poderoso chefão três ACM Neto O Chamado Chega em mais, velho O Chamado dois Venha logo, velho O Chamado três Tá ouvindo não, porra? É... Essa é pesada Missão impossível Vitória campeão brasileiro Esa lenda Bahia tricampeão brasileiro Janela indiscreta Vizinho conspirão Dois filhos de Francisco Pipo e Rafa O Pequeno Príncipe O Pequeno Príncipe Ivo Canário Muri A face da morte Se liga, bocão Invocação do mal Chamando a Laela Ou é que a polícia Vem aí Se sai, quer ver os homens O dia depois de amanhã Nem eu entendi isso aqui O dia depois de amanhã Depois do ontem De daqui a dois dias O homem que copiava Silvano Salles Eu sei o que vocês fizeram No verão passado Eu tô ligado na coléia de meio Eu ainda sei o que vocês fizeram No verão passado Eu ainda tô ligado Na coléia Na coléia de meio Lesse, Cholinha Olhos famintos Olho de coludir Imoglio, Menino Lobo Gleidson O Pivete Sariguê